O tempo que a gente perde pra ir lá no Instagram do outro falar alguma coisa, a gente pode até fazer alguma coisa pra gente. E outra, se vocês acham que comentar Instagram de fofoca não atinge a gente, atinge porque a gente lê. A gente vê tudo. Quando sai o nosso coração até... Eu parei, eu parei, eu parei. Eu parei de abrir, porque távamos dando crise real. Tive muita crise de ansiedade esse... Nossa, é difícil, viu? Esse ano, assim. Foi muito. Porque tem uma coisa muito louca no Big Brother, que é a proporção que você atinge ali de exposição, na mesma proporção que você é aplaudido, você é vaiado. E é... E naturalmente, como todo ser humano, a gente escuta muito mais a vaia do que o aplauso. A gente presta muito mais atenção nela. E é muito doloroso. Nossa, é verdade, né? Muito mais. Porque a gente lê mil comentários. Quando você lê um... Já era. Acaba com o dia ali. Acaba. Você fala, meu Deus. Nossa, acho que é um exercício pra gente fazer também, viu? De, tipo... Foda-se. Eu não abro mais. Hoje eu abro os meus. Eu abro o meu direct, porque eu acho que seria injusto da minha parte não ler as coisas boas que as pessoas me mandam. Eles mandam muito carinho. Mas, assim, eu tento peneirar o máximo. A minha prima super me ajuda. Ela entra, ela dá uma apagada nas coisas ruins. Pra eu não ver, pra eu poder ver as coisas boas e me alimentar com isso. Ai, que legal. É. Ela super me ajuda. Mas, gente, é muito doloroso. Chegou uma hora que eu comecei a não ter consciência de quem eu sou de fato. Porque é tanta coisa, é tanta projeção, as pessoas falam tanto sobre você de alguma maneira, que eu comecei a ter distorção de quem eu de fato sou. Aí foi o momento que eu falei, eu preciso parar. De uma pausa. Eu preciso. Que bom que você teve essa consciência de parar. Porque a gente precisa saber também, né? Essa hora. Tem que saber. Porque, cara, e é um vício sem fim. Você fica ali atualizando. Fica. Atualizando, atualizando, atualizando. E aí você fica vendo a vida dos outros. E chega uma hora que você começa até a querer, a procurar a crítica. É. Entendeu? Tipo, o que é que eles vão me criticar em relação... Ou, chegou num ponto que eu dava bom dia. As pessoas falavam, bom dia pra quem? Acabavam comigo. Tipo, criavam as coisas. Jesus amado. Credo, velho. Credo. 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 Eu sou meio assim aqui também com o pod delas. Porque... Hã? É. Tipo assim, nos comentários eu falo, sabe? Tipo, depois que acabo, eu sempre leio o chat ao vivo ali, conforme o vídeo vai indo. E eu vejo, tipo, cada comentário que eu fico mal. E aí, Felipe, pra que que você lê? Eu não leio. A Tatá fala também. Pra que que... Aí eu falo, não sei. Parece que eu tô buscando alguma coisa ruim pra... Porque eu sei que vai ter coisa ruim. Pra se autocriticar. Ah, a buta é muito quieta. A buta de enfeite. A buta sempre tem. Sempre tem isso. E aí eu falo, tá, eu sei que vai ter isso, mas eu quero ler. É uma coisa louca. É uma coisa estranha. Então eu vou te bloquear. Se a gente bloqueia, eu vou ler. Não, Manu, pode me bloquear. Não deixa mais eu ler. É humano. É da gente isso. Não tem como correr disso. Acontece muito. Eu sei que a gente deve ter falado isso aqui. A buta quieta. Falaram? Falaram. Não dá comida pra bu porque ela fica quieta. Falaram assim, não dá comida pra bu porque ela só come. Tô com fome, caralho. Nossa, essas comidinhas aqui, né? Tá boa. Não dá.